Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar uma receitinha de pizza feita com pão francês dormido que é bem rapidinho de fazer e fica uma delícia. Então sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para a receita. E para fazer o pão pizza, eu tenho aqui cebola, queijo mussarela, tomate picadinho, meio sachê de molho de tomate pronto, queijo ralado e milho. Galera, vocês podem usar o que tiver na casa de vocês. Olha, eu tenho esse frango desfiado aqui que eu fiz de uma outra receita que eu vou estar reaproveitando. E a outra opção que eu tenho aqui é a calabresa. A calabresa está crua. Gente, não coloca a calabresa crua no pão e depois leva para o forno porque vai ficar muito pouco tempo. Então dá uma fritadinha nela antes. E é claro, pizza não é pizza sem orégano, né? Então a gente vai colocar o orégano por cima do nosso pão. E aqui eu tenho dois pães dormidos. Primeiramente eu vou colocar um fio de óleo na frigideira e vou dar uma fritadinha na calabresa. Para que ela não fique crua no nosso pão. Como eu disse, vai ficar muito pouco tempo no forno e ela não vai fritar direito, gente. Então tem que fazer isso antes, tá bem? E aí é só reservar. Eu vou começar cortando o pão ao meio. E esses dois pães vão dar um total de quatro fatias de pizza. Mas vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem. Vai do tamanho da sua fome, do tamanho da família, a quantidade de pessoas que vai comer. E agora com o pão cortadinho, a gente vai passar o molho de tomate por cima deles. E se você está gostando desse vídeo, clica no botão de like, se inscreva e deixe um comentário com sugestões e ideias de receitas para a gente poder trazer aqui para o canal. Lembrando que a gente só está começando. Então a sua ajuda é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo aqui maneiro e de qualidade. E agora a gente vai montar o nosso pão pizza. Aqui eu tenho três opções de recheios que vocês viram no começo do vídeo. Que é calabresa, frango com milho e mussarela. Só que o mais legal dessa receita é que você pode fazer com o que tiver na sua geladeira que eu tenho certeza que vai ficar delicioso. Já deixa o seu like porque eu sei que você vai amar esse pão pizza e vai querer fazer ele toda semana aí na sua casa, hein? E agora fique com a minha montagem Masterchef. Aham, sim! E agora fique com a minha montagem. E aqui eu vou fazer o meu pão pizza na airfryer entre 140 graus e 180 graus em mais ou menos 4 minutinhos. Se o seu forno ou seu airfryer for muito mais potente, fica de olho para não queimar porque é bem rapidinho só para derreter o queijo e ficar quentinho. Eu estou fazendo o meu de duas vezes porque a minha airfryer é pequena e só tem como eu colocar dois de cada vez. Porém, se você estiver fazendo no forno ou se o seu airfryer for maior, pode fazer tudo de uma vez que não tem problema. E gente, depois de ter passado 3 minutos na airfryer, já está pronto o nosso pão pizza. Se você gostou da receita, não se esquece de deixar seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até a próxima!